Olá, meus amores e minhas amorinhas. Começando mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo para vocês minha experiência como dona de casa. Espero muito que vocês gostem. Se você já está gostando, deixe muito like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e se embora para o vídeo. Eu estou com alguns tópicos aqui. Vou ler e vou responder para vocês. Eu separei alguns tópicos e vou estar lendo e respondendo para vocês. Como foi? Minha experiência como dona de casa foi mais ou menos. Por quê? Eu sabia cozinhar, gente. O básico. O básico eu sabia cozinhar. Limpar a casa, essas coisas eu já sabia. Então, eu sabia cozinhar metade, o básico, mas o resto deu para levar. O que mais gosta? O que eu mais gosto, como dona de casa, é arrumar a casa, deixar ela limpinha, cheirosinha. E quando minha casa está arrumada, cheirosinha, eu não quero guerra com ninguém. O que eu menos gosto? Eu não gosto de lavar prato. Ainda mais se tiver aquele monte de panela, aquele monte de prato. Aí, piorou a situação. Como foi sua adaptação com a cozinha? Como eu já falei para vocês, minha adaptação com a cozinha foi de 100%, foi 50%. Por quê? Eu sabia fazer o básico da comida, tipo, cozinhar um feijão, um arroz, um macarrão. Isso eu sabia. E fritar algo, alguma carne desse tipo. Cozinhar, eu não sabia muito. Fui aprendendo aos poucos, mas agora eu me considero 100%, porque já aprendi tudo o que eu precisava. Agora eu já aprendi. Está ótimo, maravilhoso. Você se acha uma ótima dona de casa? Eu me acho uma ótima dona de casa, gente. Por quê? Eu arrumo a minha casa, amo arrumar a minha casa, deixo ela limpinha, amo fazer comida, amo cuidar de tudo. Sem contar, gente, que tem aqueles dias que a gente acorda, que a gente não quer nada, só quer fazer o básico, varrer a casa, fazer uma comida basiquinha e comer. Mas tem aqueles dias também que a gente quer focar, quer limpar tudo, quer deixar tudo organizado, quer fazer aquela comida maravilhosa, aquele almoço maravilhoso. E é isso, gente. Por isso, eu me considero uma ótima dona de casa. E, último tópico e não menos importante é, como é ser mãe e dona de casa ao mesmo tempo? Gente, ser mãe e dona de casa ao mesmo tempo é um pouco difícil, vou contar pra vocês. É dificílimo. Mas a gente consegue. A gente consegue, porque somos guerreiras e conseguimos. Quando eu mudei pra minha casa, meu filho tinha 12 meses. E aí ele não andava, meu filho andou com um ano e um mês. Ele não andava. E quando eu ia fazer as coisas, ele arrastava, ia pros meus pés. Às vezes, às vezes, ficava chorando e eu não conseguia fazer aquilo. Tinha que parar pra ficar com ele. Às vezes, minhas irmãs vinham ficar com ele pra eu conseguir fazer alguma coisa. Quando não era assim, eu tinha que esperar ele acalmar. E ele não dormia muito, gente. Dormia pouquinho. Quando ele dormia, o máximo que eu conseguiria fazer era lavar um prato ou varrer uma casa. E era isso. Aí eu tinha que tomar a curta dele, fazer almoço, arrumar a casa, tudo isso com ele. Quando minhas irmãs não vinham ficar com ele. Então, é muito difícil. Muito difícil. Então, gente. É uma tarefa muito difícil. Mas a gente consegue, né? E é isso o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Fui. Tchau.